Se não pautarem uma mudança constitucional para o modelo nas linhas da proposta, o Brasil vai perder mais algumas décadas aí. Vamos lembrar que a gente já perdeu mais de 30 décadas aqui, 30 não, é 3 décadas aqui com essa constituição. O custo de você viver com isso, quando você não tem a consciência de que isso é a fonte de praticamente quase todos os problemas do Brasil, a nossa rolha não é o povo, não é o país, não é o território, não é a falta de recursos, não é estar longe dos mercados, nada disso. É o sistema político, é a constituição que define toda a nossa realidade política. Então, se a gente não está mexendo nisso, estamos perdendo tempo, como brasileiro. Eu, como cidadão, falei, pô, você tem uma sociedade que não entende isso aqui, que é isso aqui que eu tenho que mexer nisso. Falei, ah, não, não, mas vamos dar prioridade a outras coisas aqui. Pronto, perdeu tempo, vai perder mais décadas aí, suas, teus filhos, netos e tal. E vai vivendo essa novela que a gente vive a cada ciclo eleitoral. Uma instabilidade absurda. Quem pode, fala assim, ah, no Brasil não quero morar mais. Porque olha só, vai vir um fulano lá, talvez, vou sair fora. Então, vamos trabalhar aqui essa questão da constituição. Vamos olhar essa constituição. Vocês falam assim, ah, mas pode piorar. Não pode piorar. A gente já tem uma das piores do mundo. Estamos mais próximas das piores constituições do mundo. Então, pode piorar algumas vírgulas, sim, mas acho que nem carece. Já estamos mudando a constituição há quase praticamente todo mês. Cada três meses tem uma emenda constitucional mudando a constituição. Então, as mudanças constitucionais já estão acontecendo. E a sociedade não está vendo isso. Então, vamos lá.